Turma, turma, olha só o vídeo de hoje, é mais um vídeo do dia a dia, né, aqui da oficina E eu trouxe esse vídeo porque ele é muito interessante, tá, tem uma curiosidade bem legal E primeiro vamos ver o rádio, né, olha, é um rádio bem bonitinho, bem simpático, né Amarelinho, bonito, eu gosto desses aparelhos que tem a carcaça colorida, né, que nem esse aqui é amarelinho Tem uns que são vermelhos, eu curto, cara, eu curto Mesmo televisão aí dos anos 90 eu gosto dessas TVs carcaça colorida, né Mas o interessante desse aparelho de som, porque o que acontece A entrada aqui do plug, invertida, sabe como que o japonês é, né, o japonês gosta de fazer as coisas invertidas E a malha da entrada aqui da nossa alimentação, ela é positiva, tá vendo, ó Acho que dá pra ver aí na tela, né A malha é positiva, deixa eu dar um zoomzinho, porque tá muito pequenininho Olha ali, ó A malha é positiva e interno é negativo Os japoneses gostam de fazer isso, japonês, coreano E o que não faz nenhum sentido, né, porque a malha geralmente é negativa exatamente pra você blindar o cabo Tudo bem ali a alimentação, né, não tem grandes problemas Mas não é esperado que a malha, né, é esperado que seja um padrão A malha seja negativa como em qualquer cabo aí, né, cabo de áudio, qualquer coisa assim Então isso foi um padrão, né, pra evitar técnicas de boa Técnicas de segurança, né, de boas práticas Mas sabe, né, o japonês, Sony, faz invertido Eles cortam o negativo, né, o terra em vez do positivo Bom, não vamos nem entrar nessa discussão aí, né Esse aparelho aqui, ele foi ligado invertido, porque foi usado uma fonte comum aí de qualquer outro equipamento, né E acabou explodindo aqui algumas coisas Bom, já a gente já começa pelo capacitor de entrada, ó Ele estufou Estufou, ó Deu uma estufadinha Ele não pode continuar mais o servidor, tá estufado assim Porque mesmo que você, ele esteja funcionando, vamos dizer assim, precariamente, mas funcionando O dialético dele já não é mais o mesmo, né Então, a capacitância dele já se alterou A tensão de alimentação já se alterou E a tendência dele é que ele Esse dano, ele vai se estendendo e fique cada vez pior Até que vai chegar uma hora que o capacitor, ou ele vai parar de funcionar, vai entrar em curto E você vai ter que abrir e fazer a manutenção, né Então, mesmo que ele esteja funcionando, ainda que precário Não pode ser deixado no circuito, tá Nenhum capacitor estufado Mas, em princípio, é só ele mesmo, tá Esses outros aqui, ó, tão bons Aqui a gente não precisa Não vai precisar mexer neles, não, tá Pode ficar aí Mas uma outra coisa que é legal Que é por isso que eu acabei até fazendo esse vídeo É isso aqui, ó Olha o que pode acontecer Quando você inverte a alimentação desses aparelhinhos de som, tá Deixa eu pegar aqui direitinho Tá vendo que tem um rombo ali no circuito integrado Tem um rombo, ele explodiu Tudo porque colocou 9 volts invertido 9 volts, hein 9 volts invertido Olha lá Não dá nem pra saber que Que circuito integrado é Se não fosse o esquema Não ia Eu não ia conseguir identificar, tá Então E esses aparelhos de som Geralmente, tá Mesmo televisão Aquela televisão pequena É comum Que o amplificador de áudio Ele fique ligado direto Na alimentação Então ele vem à alimentação e liga direto Não tem proteção Não tem nada Não tem nada no meio do caminho Então, assim Tem que tomar cuidado Quando inverte a polaridade Porque sim Pode destruir A sua saída de áudio, tá É bem comum isso acontecer Porque saída de áudio Ele exige muita potência, né Muita corrente Muita corrente, no caso, né E aí, então É ligado diretamente Na alimentação Pra você não ter nenhum componente Nenhum gargalo No meio do caminho, né Então é comum isso aqui acontecer, tá É até desejável Quando você estiver fazendo um projeto Que você faça esse tipo de coisa, né Coloque A saída de áudio Diretamente na alimentação E de preferência até perto Que nem tá aqui, ó Isso aqui é um ponto positivo Aqui pro aparelho, tá É desejável que isso aconteça, tá Mas tem esses inconvenientes Então o que eu vou fazer agora Eu já tô com o circuito integrado aqui, né Apresentado o defeito Tô com o circuito integrado aqui, ó Pelo esquema é um BA5410 Não fabrica mais Eu tava falando lá com a pessoa aqui Que eu costumo comprar Não fabrica mais Você teve que comprar numa outra loja Que também é boa, tá E... E ele tinha só Pouquíssimas unidades lá Não vende mais desse Circuito integrado O que você acha por aí é falso, tá Esse aqui é Verdadeiro Que é de procedência Mas vamos fazer isso, né Vamos trocar ele aqui Vamos ver se vai funcionar Se tem outros problemas Eu vou fazer uma Checagem básica aqui De curto-circuito, né Eu... Esses outros circuitos integrados aqui Eles são mais robustos Contra curtos, né E geralmente tem Componentes no meio do caminho Que vão aliviando aí A porrada aí Nos componentes eletrônicos, tá Então eu não acredito Não fiz ainda nenhum teste, tá Mas eu desacredito Que tenha problema ali Por isso Então eu vou fazer outra troca aqui Logo e vamos ver O que vai dar Se vai dar um novo componente soldado Tá Capacitorzinho também trocado Pra você ver como que a gente consegue Tirar coisas interessantes De qualquer aparelho eletrônico, né Olha só como é que é Esse aqui é o terra do capacitor, né O terra da fonte Olha como é que é o terra aqui, ó Tá vendo, ó Sai uma derivação De cada circuito aqui Tem uma derivação de terra Eles não... Aparentemente, né Eles não se conectam todos aqui Pode ser que tenha alguns terras Que se conectem, né Mas de um modo geral Os circuitos daqui, ó Parecem ser... É... Com terras ligadas Num único ponto, ó No mesmo ponto Quem assiste o canal aqui, né Já viu lá na... Naquela televisão lá da Filco, né Filco 17 polegadas Branco e preta Que... Por que que isso acontece? Isso aqui é pra evitar Looping de terra Ruído, né Então Se tiver algum ruído, por exemplo Aqui na fonte de... Na... Amplificador de potência Ele fica concentrado aqui Ele não vai, por exemplo Pra um pré-amplificador Ou pro... Circuito de rádio, né Ele fica... O ruído ele fica preso aqui, ó Assim mesmo como outros circuitos, né Por exemplo Do motor do toca-fitas Ele não... Ele não vem E não passa pra cá, né Ou pelo menos É... Você evita fortemente isso O ideal, ideal, ideal Tá... Aqui não é necessário Mas se você for pegar Aparelhos dos meus high-end Ou aparelhos que... Misturam digital e analógico, né Alguma coisa Circuitos de potência Principalmente Você vê que... Os terras Eles... Eles são... Além de separados, né Eles são equidistantes, tá Principalmente equipamentos De áudio high-end, tá Então essas trilhas Aqui, vamos dizer Eles teriam que ser Do mesmo tamanho, tá Para que ele evita Mais ainda ruídos Então ele é ligado Todos os terras Eles são ligados Num ponto equidistante Num ponto único equidistante Ou seja Com todas as distâncias Todas iguais, tá De um terra para o outro São todas iguais, tal Tem a ver com o equilíbrio De carga, né Evitar ruído Resistência A resistência do fio Ou da trilha Também influencia, tá Então você tendo Distâncias Iguais Você tem as mesmas resistências Ou Se você se aproxima Muito disso, né E... Porque o desequilíbrio De resistências No próprio... Entre a própria terra Mesmo que ele esteja ligado Numa mesma... Chassi, por exemplo Você tem resistências, né Porque o metal Ele tem resistência Por metro Por centímetro Por milímetro Então você tem uma resistência E você nunca tem um... Então você vai... Os terras daqui E o terra, por exemplo, daqui Ele... É diferente, né Na teoria Seriam diferentes Claro, se você medir aqui Você não vai perceber nada Porque é tão pequenininha A diferença Que é insignificante Mas equipamentos É... De medidas Altamente precisos, né Esse tipo de coisa Às vezes até algum equipamento hospitalar Alguma coisa assim Que exige extrema precisão Essas coisas Sangues significantes Para um som desse aqui Eles passam a ser Importantes, né Então Esse fenômeno existe A gente tem que saber Que ele existe Mesmo que ele não seja Aplicado aqui Nosso caso Então até as resistências Aqui Entre os terras, né Entre os terras Dos componentes Em alguns casos É importante, tá A resistência Do próprio atril Do próprio fio, tá E começa a ser Significante, tá bom Mas é isso aí, né Gente Então Aqui tá trocado A gente fez essa observação A fonte Que veio aqui Com o aparelho Que já é uma fonte Consertada Vamos dizer assim, né Apropriada Aqui, ó Bom, aqui a gente Vai melhorar um pouco Isso aqui, né É... Claro É só pra fazer Uma piadinha Uma piada Sem graça Mas é uma piada Pra distrair Destruir, né Destruir não Distrair um pouco O vídeo, né E eu vou testar Também aqui Eu vou colocar um Vou soldar isso aqui Vou colocar uma Thermo retrátil Aqui Vai ficar bonitinho Tá, turma E vamos fazer isso aí Eu já venho com ele montado Aí pra gente testar Ó, vamos lá galera Cruzir os dedos, tá Eu já verifiquei Se aqui tá certo ou não Eu falei que já ia Voltar com ele montado, né Mas a gente vai fazer um teste antes Parece que deu ruim, hein Luzinha do LED De ligado Não tá funcionando Não tá esquentando, né Eu já verifiquei Com o multímetro Se a fonte tá certa Aqui pode ser duas coisas Pode ser que a gente tenha Algum problema Realmente aqui pra frente, tá De repente já tem Alguma outra fontezinha A fontezinha Zener Que pode ter vindo A dar problemas, tá Se bem que essas fontes Zener Elas costumam É mais perigoso Elas darem problema Com Sobretensão Do que com tensão invertida, né Desde que esteja Dentro da faixa de valores Que trabalha Mas aqui Eu vou ter que Pegar o esqueminha E dar uma verificada Ou Antes disso Caro O que que a gente vai fazer Vou colocar uma outra fonte Que essa aqui não é a fonte dele Obviamente, né Uma fontezinha Celular Aparentemente E Pode ser que ela não tá conseguindo Fornecer a corrente, tá 600 miliamperes Olha lá 9 volts Tá vendo Aqui ó 9 volts 600 miliamperes É É pouco, tá Pra esse radinho aqui É pouco Eu Eu gostaria que fosse Pelo menos Aí 1 ampere, tá Ah E fontezinha chaveada Também Esse Parece que não Mas Esses É Esses circuitinhos integrados Aqui Eles exigem bastante, tá Coloquei uma outra fonte, tá De 1 ampere 25 1.25 amperes Não fala nada não Até faz um ruidinho Mas Não tá Tá funcionando não Então o que a gente vai fazer agora Tá vendo A coisa começa a complicar Tá vendo É Às vezes um defeito Parece simples, né Não é tão simples A pessoa às vezes Tá iniciando aí, ó Se depara com algumas coisas dessas Vamos fazer o seguinte Vamos Olhar as fontes, tá Verificar a fonte Eu vou pegar o esquema, tá Porque aqui tem que ser com esquema Não tem jeito E Vamos ver onde Onde que tem fonte aqui E Verificar se as tensões Estão chegando nos circuitos integrados Tá Se não tiver chegando Se não tiver chegando tensão Se as fontes Estiverem ok, né Não tiver chegando tensão Pode ser que tenha curto No circuito integrado Ele tá matando a fonte Uma coisa que eu costumo fazer Nesses casos também Até mesmo antes De verificar a fonte É ver se não tem curto Nesses seisinhos, tá Então A gente É meio chato Porque Você tem que pegar o O Esquema, né Às vezes o hotel da Tachite Pra ver onde que vem a alimentação E Medir Tem curto-circuito Mas vamos lá, né Ó Dando uma olhada no rádio Infelizmente Não tem nenhuma fonte interna É direto no B+, tá É direto na fonte externa Ela liga tudo Não tem nada no meio do caminho Nenhuma proteção Ah O que é bom pra gente É que as Correntes aqui Ó Não são tão altas Tá O rádio é só 55 miliamperes Então É Provavelmente funciona Aquela fontezinha lá Que foi Enviada junto Tá Eu liguei uma outra fonte É Eu falei, né De 1,25 Também não funcionou Então o que a gente vai ter que fazer agora A gente vai ter que seguir Todos esses B+, aqui E ver tudo que tá ligado nele E sair medindo Tá vendo, ó Aqui, ó Esse transistorzinho Às vezes ele tá em algum curto Apesar que ele não ia matar a fonte Ele tá matando a fonte, tá Eu medi A Eu coloquei, né Pluguei aqui, ó A fonte E medi Ele tá matando Inclusive mata a minha fonte de 1,25 Lá Amperes Então ele tem um curto Raloável Aqui por aqui, tá Cara, acredite se quiser O BA O BA Não funciona Ó Tirei ele do circuito Medi, né Curto circuito aqui Não tinha nada Cheguei até a tirar um capacitorzinho Que também fica no B+, Só que ele fica mais pra frente E não resolveu Mas, ó Aí eu tirei o BA Voltou aqui, ó Esse BA aqui é falso Ele não funciona Vou ver se eu tenho alguma sucata aqui Algum equivalente Alguma coisa assim Difícil porque esse BA aqui Eu acho que é estéreo Não, com certeza ele é estéreo Agora eu tô lembrando o esqueminha Ele é estéreo Achar um equivalente dele aí Não vai ser fácil Ainda se fosse mono A gente até poderia Ah Pensar Mas esse aí não vai dar não Estéreo vai ser mais difícil Eu comprei Um outro CI Bom, esse aqui já tá com a cara bem mais bonita, né Aquela escrita daquele lá Tava bem feiona Claro, esse aqui não Beleza, não se põe na mesa, né Mas esse aqui realmente não é legal, tá Às vezes vai ser remarcado Às vezes vai ser de má qualidade O fabricante faz Mas ele não tem a destreza necessária, né Alguns saem bons, alguns saem ruins Esse aqui, no caso, saem ruins, né Mas esse aqui foi difícil, tá Foi bem difícil de achar Eu ainda consegui achar um estoque velho Ele já tem uma escrita um pouco mais Interessante, tá Pode até fazer um teste, mas Não queria apagar, não Tá apagando ou não, né É, não sai não Isso não apaga O pessoal faz esse teste, né Mas vai saber Que os antigos, eles eram Gravados a laser, né Tinham vários Não sei se é o caso desse Existem vários métodos, né Enfim Vamos colocar lá Eu tenho a impressão que vai funcionar, hein E esse aqui foi o dobro do preço Esse aqui foi R$20, tá Tá aí, circuito integrado Instalado Será que vai? Vamos ligar ele aqui, né Óbvio, ele não vai Ter áudio, né A gente quer saber se o LED vai se estabilizar Que tá sem o rádio, né Mas, ó Aí sim, hein Só troquei o CI, ó LEDzinho aceso Aquela fontezinha chaveada De menor corrente, né Agora eu vou montar o rádio E vamos ver se ele vai funcionar Agora tá Certinho, né Bonitinho Vamos ligar Ele aqui E vamos ver ele funcionando o rádio Se é que tá funcionando Agora sim Não, não tem como Ela sofre um pouco, digamos assim Uma certa ansiedade E quem é esse ovo? Levanta a mão Ansiedade climática Não, esse ovo é aquele ouvinte que queria saber daqui 20 dias Bom, é bem forte o som, hein Eu tô suave Escuta Mas, ó, Débora Então, como eu falei o seguinte Na quarta-feira Grave A gente pode, inclusive Ter chuva forte Não só aqui na cidade Mas pra todo o estado de São Paulo Porque a gente vai ter a passagem De uma frente fria A quarta-feira ainda vai ser um dia abafado Tá Na quinta Legal, viu Aí sim a temperatura cai Então, Débora É o seguinte Amanhã Um dia ainda de pouca chuva Tá Aqui Voltam as pancadas Filhozinho O outro já esquentava logo de cara É isso aí, né, turma A gente vai ficar um pouco em teste, né Vai ficar mais um tempinho aí em teste Mas eu acredito que seja isso O restante do aparelho O dono mesmo vai fazer a montagem, né Que essa parte mecânica Ele já fez o reparo, né Mas tá aí A parte de eletrônica resolvida Um seisinho falso Malditinho, né Um seisinho estourado também A gente tinha um seisinho estourado Era fácil, era só trocar o seisinho E ainda tivemos prejuízozinho aqui Mas enfim, né Diga aí o que vocês acharam Se vocês já sofreram aí Com esses negócios aí De De seio falso, né É bem Hoje em dia tá bem comum, né Pra você ver como que é terrível Essa parte pra nós Técnicos Às vezes há quem Prefira até pegar Usado, né De sucata E é uma Pra semicondutores Eu acho uma excelente ideia, tá Acho até Melhor, né Do que Tem aqueles problemas De circuitos integrados Muito antigos Estarem dando problemas Eu tenho enfrentado Alguns problemas Com circuitos integrados Antigos Mas não é nada Alarmante também, tá Você pode pegar um Colocar lá Ver se ele vai funcionar Se ele vai funcionar Provavelmente ele tem Uma vida muito longa Ainda pela frente, tá Mas digam aí O que vocês acharam Se vocês México Eletrônica Já tiveram problema De ser falso, né O que vocês acham Dessa sacanagem aí E olha que eu tinha comprado ele Em loja Que eu confio, hein Agora, né Como é que fica as coisas Mas enfim Tá bom, turma Vão comentando Vão respondendo E até o próximo vídeo Espero que vocês tenham gostado Esse aqui, tá bom Valeu E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo